Galo, Galo Galo, Galo 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 Eu acho que agora a gente está precisando fumar de a três, ganhar jogo. Talvez cada jogador que quer fazer o melhor e não está conseguindo esse trabalho que está querendo mostrar dentro do campo de jogo. Como você falou, na história não foi certo. Mas nessa semana longa a gente está trabalhando para completar isso. Porque aqui tem grandes jogadores, grandes jogadores, o Revere também que está hoje em dia também aqui. E esperando que o Chimi possa consertar bem e já no Clásico possa dar certo. Falando um pouco mais desse esquema, Carlos, o Rondelé já disse aqui mesmo, não é o preferido dele, ele não gosta de 3-5-2. Para você, tem alguma preferência? Será que é tranquilo atuar com dois ou três da dieta? Bom, normalmente eu não tenho problema de jogar com três da dieta ou com dois, né? Já tenho experiência de jogar com três ou com dois da dieta. Só que agora estamos precisando, como estava falando, que o Chimi não pode encaixar bem, né? Para ter uma identidade para demonstrar no domingo no jogo. E em um jogo especial, onde a gente não tem margem de erro, tem que tratar de trabalhar à perfeição para ganar o jogo. Agora existe outra possibilidade, Cáceres, de 4-4-2, ele treinou outras circunstâncias de jogo, tá? É, isso é possível. O treinador que vai decidir se vai jogar com três da dieta ou 4-4-2, aqui o mais importante é que todos os jogadores têm disponíveis para ajudar, estar preparados para um jogo importante como o Clásico de Adomino. Cáceres, você já ressaltou aí a importância, a necessidade do Atlético de vencer. E lá no Cruzeiro o pessoal está dizendo que a obrigação da vitória é do Atlético. O Atlético realmente, até pelo fato de jogar em campo, que vai ter só torcedores do Atlético, a obrigação de vencer é do Atlético mesmo? Eu quero vencer e quero ganhar. Estou trabalhando para ganhar. Não vou falar do que estão falando do outro lado. Próximamente aqui todos os jogadores têm essa exigência de entrar cada jogo para ganhar. O Atlético não tem imagem de erro, não tem que errar porque estamos numa situação incômoda. Precisamos de sumar, de ganhar jogo. É importante jogar o Clásico e ganhar, mas aí tampouco termina. Aí o time tem que, se eu quiser, ganhar e trasladar essa motivação para o próximo jogo. Estamos na situação de fazer uma etapa de transição, onde chegaram novos jogadores, tratar de encasar e ter um chininho e foco para o próximo jogo. Mas agora é importante trabalhar nesse dia que vem da ficha e já será esse jogo importante que é o Clásico. Precisamos ganhar, hoje quero ganhar e aqui também que meus companheiros também. Fábio, você jogou em outro Clásico também em 2005. Você acredita que agora essa questão da torcida única, do Atlético, pode ter esfriado um pouco o clima do Clásico, com pouca provocação. Até na rua mesmo, não tem se falado tanto assim desse Atlético, desde como em outro tempo. Não, acho que o Clásico é um jogo especial para a jogador e a torcida, né? Acho que a torcida também vai acompanhando o time e tem a mesma motivação, tem a mesma motivação. Agora tem uma motivação mais ainda de jogar, porque é um Clásico, eu quero ganhar, eu quero jogar. E meus companheiros também assim. Estamos preocupados por nosso trabalho de melhorar e tratar de mostrar outra imagem a nossa torcida para que siga acompanhando o time, né? E assim que ficar com tranquilidade, trabalhar com humildade, que a coisa vai dar fiel. A defesa dos atletas, o caso de 1 grama, estaria entre as mais vazadas do campeonato. O que você atribui isso? O que está faltando para ajudar exatamente a defesa dos atletas? Estamos, pelo menos o jogo que passou antes que não tomou o gol, isso é importante. Eu já falei uma vez aqui que o futebol brasileiro é de um nível muito alto, não é fácil manter ou ir sem tomar gol. Então, tem que trabalhar muito na movimentação para consertar bem. Estamos em um caminho, como estávamos falando, de transição. O entrenador também está tratando de jogar de diferente posicionamento, com três agueros, dois agueros. Até consertar bem. Porque também o tempo também não é tão longo para mim. Eu quero já que o time consertar, estar bem e não tomar gol. Se a gente não toma gol, tem muita possibilidade de ganhar para gol. Ô Cáceres, o futebol brasileiro vai entrar em vigor no Clássico, com o novo estatuto do torcedor. E agora os torcedores vão ter posições mais severas, daqueles que invadirem o campo, que provocarem brigas no estádio. Você é a favor dessas novas regras para evitar justamente essas violências que acabam às vezes terminando em morte, né? Os torcedores do estádio e até mesmo a própria segurança da partida. Não, claro que eu estou a favor. O futebol é um espectáculo. Cada time tem sua torcida. Ele quer ir ao estadio para torcer por seu time e levar à família. E se a coisa está incierta, é que para cada jogo vai ter muita gente, vai torcer por time e vai olhar um espectáculo. Eu jogo agora lá na pela tarde da fé. O futebol está o máximo para demonstrar a qualidade que tem e tratar o tempo é que eu consegui embora lá, né? Ô Cáceres, com o treinamento hoje um pouco mais debatido, né? Vamos dizer assim, fechado, esse extenso, cria muitas especulações, muitas expectativas em torno do time que vai jogar, né? Aquele jogador que pode entrar, enfim. Não vamos dizer de quem pode entrar não, mas tem alguém que já tem lugar garantido no time, que esse já está confirmado para jogar, aquele que... Esse Vanderlei no México tem jogador que está garantido no clássico? Bom, isso é o que vai contestar o treinador, né? Ele é o que vai decidir. O mais importante é que cada jogador este preparado para o jogo, né? Vamos trabalhar, acho que todos ten as mesmas condições de jogar, eu ou os demais companheiros de jogar. Para isso é um símil, não só de outros jogadores, mas tem um plantel aqui muito trondoso de grandes jogadores. Então, é... tem que trabalhar, tem que ganhar um lugar na vaga, no time. E isso é bom, né? Cada jogador vai tratar de passar o melhor esporte para ganhar um lugar, uma vaga no time, né? Cáceres, você está convocado aí para os jogadores da seleção do Paraguai. O Atlético tem a sua liberação. Por você, você fica aqui para nos focar o time, nos importantes jogos que vai ter? Não, sempre falo. Quando um jogador é convocado, o jogador fica contente. Ele já tem uma longa trayectoria com a seleção também. E faz que agora, por as condições que estamos, eu gostaria de ficar aqui, de jogar o próximo partido. Eu tenho jogo contra o Botafogo, aí tenho Flácio americano. Eu gostaria de ficar. Ele já comentei na diretiva e agora, seguramente, ele vai na conversa da hora com a diretiva da seleção. Cáceres, toma aí, Luma. Retrospecto... Retrospecto motiva os jogadores, por exemplo, se a gente pegar os últimos 15 jogos entre o Atlético e o Cruzeiro, e a Lula só ganhou uma. Foram 12 derrotas e 12 empates. Quer dizer, a cursiva também vem muito cobrada, muito chateada com esse retrospecto recente do clássico entre o Atlético e o Cruzeiro. O jogador leva isso para o campo também? Isso é um fator favoritíssimo para alguns dos dois lados. Então, eu espero que o dia domingo podamos começar a ganhar esse jogo. Eu acho que você está preparando para isso. Tenho uma nova obrigação, para mim, uma nova experiência. Eu preciso jogar um clássico e vou querer ganhar e vou entrar para ganhar. Isso é o que você está pensando. Mas eu posso acontecer muitas coisas, mas eu tenho muita confiança em meus companheiros, em meus companheiros, que tudo vai dar certo.